Bateu o desespero aí na senhora Carla Zambelli. É uma coisa de praxe no bolsonarismo. Quando a coisa aperta, eles partem pra fazer duas coisas. A primeira é se internar no hospital. E a segunda é fazer um dramalhão, pagar de vítimas. São todos vítimas da sociedade. Pobres, coitados, bolsonaristas que não fizeram nada de errado. É a justiça que vai atrás deles. Sempre a mesma narrativa. A Carla Zambelli, muita gente não se lembra, mas ela é ré num processo no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, é oficialmente ré. A Carla Zambelli é ré por ter contratado o hacker Walter Delgatti Neto pra invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça. Ela foi tornada ré por nove votos a um no Supremo Tribunal Federal. E você vê que a situação dela tá difícil, né? Quando tem uma denúncia feita pela Procuradoria Geral da República, a denúncia vai pro Supremo Tribunal Federal. Os ministros analisam. Tem realmente ali as provas que o procurador diz ter aí desses crimes? Essas provas são críveis? São provas aí que realmente tem indício de que o crime foi mesmo cometido? Pois bem, por nove a um já disseram que sim. Então começou o processo contra ela. O processo tá indo rapidamente. Faltava só uma coisa para o processo acabar, que é o depoimento da Carla Zambelli e de assessores dela sobre aí o caso. Walter Delgatti já depois, todo mundo que tinha que depor já depois. Faltava a Carla Zambelli que ia depois ontem à tarde na sede da Polícia Federal em Brasília. Pois bem, eis que a Carla Zambelli se internou ontem de manhã num hospital às pressas. Carla Zambelli foi internada às pressas no Hospital do Coração em São Paulo, nem em Brasília, em São Paulo, pra realmente não ter chance dela ir, com a arritmia cardíaca. O coração dela não está no mesmo ritmo. O coração da pessoa tem que estar sempre no mesmo ritmo. O dela não. Às vezes está mais rápido, às vezes menos rápido. Isso é um dos sinais de estresse. Agora está estressadinha a Carla Zambelli. Diz ela, né? Será que está mesmo com arritmia? Porque, olha, na hora de cometer crimes não estava com arritmia nenhuma. O coração dela estava perfeito, né? A Carla Zambelli é já famosa por internações fake. Teve uma aqui que pegou mal. Ela apagou, mas o print é eterno, né? Ela falou, sem conseguir dormir e com muita dor no corpo, peço orações, amo vocês. Aí depois ela mesma falou, força e muita força, você é nossa representante. Ela esqueceu de trocar o perfil no Facebook pro perfil de algum robô, de algum perfil fake que ela deve usar pra se autoelogiar. E aí ficou ela elogiando a si mesma. Você vê que a dor no corpo provavelmente não era verdade, né? Que a pessoa que está com dor no corpo não está ali com tempo de ficar comentando nas próprias postagens. Força, você é nossa representante. Dramalhão da extrema-direita. Agora a Carla Zambelli está, até o momento, ela está aí faz já mais de 24 horas no Hospital do Coração. Em São Paulo não se sabe quando vai ter alta a Carla Zambelli. É engraçado, né? Esse pessoal faz um dramalhão porque, olha, estou com problema de saúde. Mas pedir licença do cargo e ficar sem foro privilegiado e sem estar remunerada, ela não quer não, né? Na hora que cai 30 mil na conta dela todo mês, aí, pô, aí não tem problema a arritmia, o problema do coração. Aí está tudo lindo. Agora, na hora de trabalhar, que é o que ela é paga pra fazer, não. Ela tem arritmia e tudo mais. E lembremos, ela explicar crimes que ela cometeu durante o mandato dela é parte aí do trabalho dela, né? Porque, pelo visto, boa parte do trabalho dela como deputada na última legislatura e nessa também é cometer crimes. Ela contratou o Walter Dogatti Neto pra invadir o sistema do CNJ. E aí, ela mandou o hacker, e é isso que vai ser perguntado pra ela, que vai ficar difícil de ter uma resposta. Ela mandou o hacker emitir mandados de soltura contra traficantes do PCC e do Comando Vermelho. Inclusive contra um dos chefes do Comando Vermelho, que foi condenado a 300 anos de prisão. Esse cara só não saiu pela porta da frente do presídio porque o alvará de soltura dele não chegou no presídio. Se chegasse o alvará de soltura dele no presídio, seria um dos maiores traficantes do Brasil seria solto pela porta da frente do presídio por ação da Carla Zambelli e do Walter Dogatti Neto. Aí, ela emitiu um mandado de prisão contra o Alexandre de Moraes. Escrito por ela mesma, segundo o Walter Dogatti Neto, e a Polícia Federal colheu as provas. Tem provas disso. Inúmeras provas. A Polícia Federal, quando alguém escreve, você liga o seu computador e escreve um documento no Word, a polícia, se um dia for fazer uma perícia, ela consegue saber, esse documento foi criado no seu computador, no dia tal, na hora tal. Aí você escreve esse documento no Word e envia por WhatsApp, WhatsApp Web, ou põe no seu celular e envia por WhatsApp para outra pessoa. A Polícia Federal consegue saber, esse documento foi enviado no dia tal, hora tal, para essa pessoa e aí um documento foi criado no computador dessa pessoa no dia tal, horário tal. E aí se essa pessoa ia editar esse documento, dá para saber, foi criado, ou seja, enviado no dia tal, recebido horário tal e editado no dia tal. Por que eu estou falando isso? Porque a Polícia Federal provou que a Carla Zambelli escreveu um mandado de prisão contra o Alexandre de Moraes, só que estava cheio de erros de português. Aí o Walter Dogatti Neto recebeu, editou, tirou os erros de português da Carla Zambelli e expediu o mandado de prisão contra o Alexandre de Moraes. Menos de 10 minutos depois, já tinha matéria saindo aí na imprensa, na grande mídia, grande mídia, Globo, Folha, etc., antes até da mídia bolsonarista, dizendo que teve invasão no sistema do CNJ. Isso foi no dia 5 de janeiro à noite, pouco antes do dia 8 de janeiro. E aí os bolsonaristas usaram isso para falar, está vendo se dá para invadir esse sistema, dá para invadir a UANA facilmente. Ou seja, ela estava ali incendiando os bolsonaristas que iam tentar dar golpe de Estado dias depois. E aí o que acontece? A polícia tem prova de que foi criado o documento no computador dela, que o Walter Dogatti recebeu horário tal, que ele editou, que o Alvará foi expedido em tal momento e que apenas seis minutos depois tinha notícia na imprensa. Agora você veja, tinha um Alvará de soltura que foi expedido dois dias antes para um dos maiores traficantes do Brasil. Não chegou na prisão. Não chegou a ser notícia na época. Ninguém ficou sabendo até a Polícia Federal investigar. Aí o que acontece? Já o do Alexandre de Moraes ficaram sabendo como. Como que a imprensa ia em apenas seis minutos descobrir que tinha sido emitido um mandado de prisão contra o Alexandre de Moraes. O mandado de prisão é uma coisa, cair no sistema do CNJ que é público demora dias. Então tem coisa errada, bem errada. Alguém vazou. Quem vazou? Aí tem lá o sigilo da fonte e tudo mais. Mas quem vazou foi a própria Carla Zambelli. A Polícia Federal provou que ela enviou mensagens para jornalistas assim que ela fez o crime. A polícia também tem provas de que a Carla Zambelli pagou o Walter Delgatti por tudo isso. E tem o depoimento dele. Ele delatou a Carla no depoimento. Ele está preso. Ela ainda não está presa única e exclusivamente porque ela é deputada. porém ela vai ser condenada aí e ela vai ser caçada. Ela é das dos bolsonaristas aí a que tem mais chance de nem sequer terminar o mandato. Nos últimos depoimentos ela comprometeu o Bolsonaro quando ainda estava na fase de investigação. Agora ela está com medo ela está tentando atrasar porque agora é o processo. Ela não é mais investigada não ela é ré. Ela alegando aí que não pode depor como ela é a principal acusada a polícia remarca o depoimento dela aí a fase de instrução do processo que é a fase onde todo mundo vai depor a procuradoria coloca ali as provas que tem as defesas colocam as provas que tem a parte de instrução vai acabar assim que ela que ela prestar depoimento aí começa o processo mesmo julgamento então ela sabe que a partir do momento que ela for depor é três meses ou quatro até ela estar condenada a não ser obviamente que algum ministro bolsonarista peça avistas o que ninguém vai fazer pela Carla Zambelli ninguém o Cássio Nunes e o André Mendonça não vão ali colocar a mão no fogo pela Carla Zambelli podem até dizer que ó não vi nada de errado assim como o André Mendonça votou contra a votou contra ela se tornar ré pode até fazer isso mas colocar a mão no fogo tentar atrasar isso aí pela Carla Zambelli que nem amiga do Bolsonaro é não não farão a Carla Zambelli ela levou o hacker Walter Delgatti ao Bolsonaro aí tem provas aqui o Bolsonaro negou que tinha encontrado com o hacker e aí a Veja conseguiu ali agora quem avisou o repórter da Veja é aquela que pra Carla quem avisou será o repórter da Veja é a dúvida que não quer calar lá no bolsonarismo na família Bolsonaro como é que o repórter da Veja estava em frente ao hotel do Walter Delgatti Neto seis e quarenta da manhã com uma câmera fotográfica sabe quantos hotéis tem em Brasília aí o repórter da Veja descobriu que estava lá o Walter Delgatti ficou lá de tocaia seis e quarenta da manhã tirando foto e aí tinha obviamente não o mesmo outro repórter da Veja já no palácio do Alvorada sabendo que ele estava indo pra lá pra tirar foto dele entrando e ainda ficou esperando ele sair pra tirar foto do carro dele saindo pra provar ele se encontrou sim com o Jair Bolsonaro eu peço aí sua inscrição no canal nós seguiremos aqui na luta tá?